Web TV Redentor, transmitindo via internet. Marcando as celebrações de um ano da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o arcebispo do Rio, Cardeal Dom Oranitempesta, presidiu na manhã de sábado, 19 de julho, a tradicional missa do Rio Celebra, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz. A Eucaristia deu início à peregrinação das réplicas dos símbolos da JMJ. Uma semana de memória e missão, onde hoje nós temos um dia de jornada em todos os nossos vicariatos, em todas as nossas foranias e a semana toda nas paróquias para concluirmos no próximo sábado, no Encontro Arquidiocesano. E até o tempo da jornada. A chuva e frio aqui no Rio de Janeiro, para que nós possamos fazer a memória e para que nós nos sintamos chamados a vermos essa missão com intensidade, com ardor, como nos pediu o Papa Francisco na sua presença aqui no Rio de Janeiro. A cruz e o ícone de Nossa Senhora vão peregrinar pelos vicariatos até o dia 25 de julho. É um momento de bênção e de graça, aonde nós vamos, claro, recordar aquela semana, aquele período extraordinário que foi, a presença do Papa com toda a juventude aqui no Rio de Janeiro, a juventude do mundo inteiro, que todos nós ficamos muito tocados com essa situação, com esses eventos, com essas celebrações. Após a missa, o bispo animador do Vicariato Oeste, Dom Pedro Cunha, realizou a catequese, relembrando esse importante momento da JMJ.